Meus caros amigos bastidores do CBLOL na área, hoje nós temos mais duas séries Super Semana, dia 1, hoje é quinta-feira, então jogo quinta, sexta, sábado e domingo Hoje nós temos duas séries como sempre, primeiro nós temos Kabum contra o time da INTZ E logo depois Cade contra Operation Kino, eu já tô aqui no estúdio, vou almoçar e pegar a palavrinha do pessoal O bolão dos casters já já, vem comigo Gente, tô muito feliz que agora o Skype não tá mais vazando IP, velho, tô muito feliz E não reconhece o bolão aí, zoado esse bolão Vamos ao bolão dos casters galera, vou começar com o meu canal amigo Toboco aqui É você já E aí meu amigo, tudo bem? Tudo bom, tudo bem, tudo bem? Preparado pra fazer mais uma narração louca hoje? Bora, vamos lá, tudo gostado Então vamos lá, bolão dos casters, primeira partida, Kabum e INTZ Acho que dá 2 a 0 em INTZ, acho que eles é melhores E depois Kino contra a Cade A Cade, né, Kino ainda vem com substição e acho que a Cade tá dando mais forte Beleza, então Mitológico chefe evaporado Vamo lá, Kabum contra a INTZ Você é meio xenófobo, não é não? Não é? Caralho, processo Quem? O jogo que eu vou fazer agora? Que jogo que você vai fazer? O jogo que eu vou fazer, Kabum e INTZ Então quanto vai ser, quem vai ganhar? Ou a Kabum e o INTZ, ou vai dar empate também E quem você aponta? Vai ser 1 a 1 1 a 1 E depois o Pereixo Kino contra a Cade Por ser Cade, né, sem o T, os opac, aquele negócio É, torcedor É, torcedor Gester virgem Vamo lá Kabum contra o INTZ Empate Você não colocou isso no aplicativo nem fudendo Colocou Operation Kino contra a Cade É, Cade Dócio Dócio, que tá ficando bonitinho Kabum com o TNTZ Aqui, ó Ele colocou 2 a 0 INTZ E 2 a 0 Cade Stars É isso aí Ó, colocou mesmo Melão, que não reconhece esse bolão Não reconhece esse bolão O melhor que eu não reconhece esse bolão Minha única função agora é jogar Jogar o jogo, entendeu? Tá pra chegar naquele rapaz ali Kabum o INTZ Também acho o empate muito provável Mas eu vou colocar 2 a 0 INTZ E 2 a 0 Cade Que eu também não quero perder ponto, né? Tá, deixa eu falar com o Pepo aqui então Bora E aí, Pepera? 2 a 0 INTZ e 2 a 0 Cade 2 a 0 Cade Cris 2 a 0 INTZ 2 a 0 INTZ e 2 a 0 Cade 2 a 0 Cade 2 a 0 Cade Beleza 2 a 0 Cade Não, hoje não Hoje não Hoje não Hoje sim Eu acho que vai ser 2 a 0 INTZ e 2 a 0 Cade também Então é isso Eu vou tentar pegar um convidado lá fora Pra fazer esse bolão também Valeu Corre o bolão Como é que foi o carro aí? Na verdade, acho que... É que eu falava um bagulho que não era pra gravar Ah, depois eu corto Pode falar, corto Pode falar, corto Tá, corto Aonde? É É É É É É É Bom, galera, então nós temos agora o nosso convidado do bolão dos casters Cabum contra INTZ e Cade contra Kino Vamos lá Cabum e INTZ, quem vence? 1 a 1 1 a 1 Cade contra Kino 2 a 0 Cade 2 a 0 Cade 2 a 0 Cade? Fácil? Não sei Beleza, então valeu Comecei com a mesma coisa e é legal Olha Ó Então Estão feitas as apostas, galera Se vocês acham que alguém vai vencer, vota aí nos comentários pra semana que vem também Valeu Como é que é? Como é que é? Fala de novo Ninguém comenta nada de Shin Shin e o GSTV nos comentários, por favor Muito obrigado Seu... Seu otário Os Double Golems já tão ali, pronto Já nasceram Só esperando o Jungle fazer os Double Golems E aí, bom? Os nossos... Nossa mesa de análise tá ali também, ó Toda bonitinha O time da Cabum tá ali, ó Também Vamos dar um oizinho O pessoal da INTZ não tá aqui ainda Só o pessoal da Cabum Fotógrafo que nunca tirou foto minha Tá bom? Não gostou nada O pessoal tá se preparando porque faltam seis minutos pra começar E a INTZ não tá nem sentada, mas já devem estar vindo Vou lá pra cima, pegar um copo de água Uma bolachinha E é nóis Valeu Galera, acabou agora então o jogo INTZ e Cabum Foi um a um O pessoal da INTZ tá ali Tentar falar um pouquinho com a revolta aqui Já já tem que entrar, né? Pra fazer o jogo Enquanto o Chaep e o Pep estão ali terminando Fazendo os melhores momentos O Micão E... Os dirigidores foram pra bancadas Pra falar ali com... Melão e com o Dócio O pessoal da Cabum tá passando O Timzinho jogou muito hoje Jogou muito Jogou muito Tentar falar com alguém da INTZ O pessoal da Cabum já saiu Vamos falar com alguém da INTZ E depois pegar uma palavrinha do pessoal da Cabum também Chega aí, Revoltinha Aí ele tá já falando com a marca Chega aí, Revoltinha Chega aí, Chega aí Tá bom? Tá ótimo Cara, eu vi vocês estavam falando um pouco de... Resolvendo o problema de identidade Tentar... Sair pra fazer os comps e tal Você acha que deu errado na primeira partida? Foi porque vocês mudaram um pouco do estilo do jogo de vocês? Foi uma comp que tinha mais pouco? Que tinha mais uma proteção? Parecia uma comp da Cool Tigers ali? Eu acho que no primeiro jogo A gente deu muito mole Em questão de posicionamento de novo Não uma comp que a gente tá desconfortável A gente joga bastante TF Vamos saber Mas... Eu tava num momento que não fazia muita play Depois do early game Que era ainda ali Então a gente meio que Joga muito em torno De mim e do Dioxxan fazendo play E eu tava com o boneco e não fazia play Então... Querendo ou não A gente meio que saiu um pouco da nossa zona de conforto Em questão de mid game e late game Mas... A gente... Eu acho que a gente não ganhou aquele jogo Porque a gente executou a nossa comp muito mal E... A gente tem que aprender com isso Então eu acho que essa derrota Valeu muito pra gente Beleza, obrigado Então Revolta, fala lá com seu time Valeu O time da Cade tá entrando ali E eu tenho que entrar, galera Por isso que foi rapidinho com o Revolta Lembrando, super semana Temos jogos quinta, sexta, sábado e domingo Vale a pena sempre falar O time da PK tá entrando aqui O novo AD Carry pra quem não sabe Teus minha parou de jogar E o Toboco tá enchendo o saco lá falando Cadê o DIR? Cadê o DIR? Que é a única coisa que o Toboco sabe fazer Ou sabe falar, né? Cadê o DIR? Cadê o DIR? Cadê o DIR? Cadê o DIR? Já falei E aí Terminou Ah professor, boa sorte Valeu Marte foi entrar então Porque... Partiu entrar Metalógico, chef O Quino foi embora já? Já mesmo? Acabou também, acabou Acabou já foi embora Pô, sério que a Chineau foi embora? Eu acho, eu não sei, não vi direito Ah, tá velho Fala com o Overfix só, né Overfix, chega aí Vamos conversar um pouquinho, é? Quem mais? Tá nice, tá nice? E aí cara, tudo bem? Tudo bom, tudo bom Cara, você tava jogando pra caramba, hein? O que tá acontecendo? Pô, eu saí lá Vão aparecer aí E... Diga uma coisa pra mim, como é que foi Jogar com esse pessoal, chegar do nada No meio dessa bomba, falaram que você tinha que substituir Como é que foi pra você? Pô, assim, eu jogo LoL desde 2012 Então, querendo ou não, eu já tinha uma Uma noção de suporte E o Ezo, sei lá Ele é uma excelente professora Então, o que ele aprendeu em Portugal Ele conseguiu passar pra mim Que eu tô Conseguindo fazer hoje Perguntar, você tem alguma preocupação? Porque assim, o suporte titular é o Baiano Ele tá melhorando e tal Eu não sei quais são os planos da Cage Se ele volta a jogar, se você fica, mas Tem uma preocupação de, por exemplo, se ele vai voltar a jogar Eu vou ter que sair do time, ou você tá fazendo Tipo, vou fazer o que for melhor pra Cage Vamos ganhar e fazer o meu trabalho Pô, atualmente eu só tô Só... Como posso dizer? Só substituindo ele Não quero nada mais que isso Se eu tô conseguindo fazer bem pra Cage Pra mim tá tranquilo E... Aí vamos ver como vai ser pra frente Vamos ver o que a Cage tá planejando aí Tá bom Valeu, verificios, parabéns pela vitória Obrigado demais o menino Pô, o time da Upper Chilkino foi embora Pô, sacanagem A Cage tá ali, ó, conversando O Wezer tá dando entrevista também Um menino bonito, né Um menino... O robô já se trocou? Já se trocou? Friorei, hein O robô fala que lá o negócio é frio pra caramba Bom, meus caros amigos Temos os resultados do balão dos casters GSTV assume a liderança com 3 acertos Depois empatados Tixinha, Pepo, Convidados e Chaep Com 12 acertos cada um O Toboco vem em seguida com 11 acertos E os 3 últimos ali de mãos dadas Melão, Dócio e Cris Cada um com 9 acertos Muito obrigado Esse foi mais um bolão dos casters Bom, galera, é isso O bastidores foi curtinho hoje Mas foi o que deu pra pegar Espero que vocês tenham gostado Lembrando, Super Semana vai ter vídeo todo dia Então, se você gostou desse vídeo Não se esqueça de seu like Não se esqueça também de se inscrever no canal Pra mais bastidores Muito obrigado por terem assistido Até a próxima Fui! Fui!